Fofinho, pera aí meu amigo, bandido fofinho caralho, ó minha cara, onde que eu desloguei? Eu desloguei, eu desloguei, por que que eu desloguei? Ei chefe, ei chefe, ô chefe, ô mano tem como você pedir esse cara aí pra descer do carro velho, eu tenho um compromisso agora, ele não tem não mano, vai, pode ir, valeu, você tem sorte mano, vai, marca aí, marca aí, marca aí, valeu, valeu, mano, não acredito, deixa na praça, deixa na praça, pode marcar mano, seu compromisso, mano, tá que pai, isso aqui é inédito, eu me mandaria, eu me mandaria, ah mano, sabe como é que é né mano, uma parada, não sei se você tá preparado, Evita, mas é quente, quente parceiro, você tá fazendo alguma coisa agora, me fala a verdade, cara, agora é nesse exato momento? Não, e daqui a pouco? Daqui a pouco? Acredita? Não, você confia em mim então, vou te jogar numa barca, eu confio, então beleza, vamos ali que nós vamos pegar uma vanha e pegar uma carteira assinada, seu safado, trabalhar nada vagabundo, carteira assinada, desce, desce, não, não, tem carteira assinada, eu tô atrasado, porra, mano, eu tô atrasado, vambora velho, vambora cara, cadê seu compromisso mano? Pô, você falou de carteira assinada, cara, eu me assustei, porra, eu tenho nojo disso, viado, tu não gosta de pegar no batente, né? Já vi tudo, você não gosta de pegar no batente, quando começa a falar assim, ai, horário pra acordar e horário pra largar, você já não gosta, né velho? Não gosto, eu me esqueço mano, vambora, vambora, nossa meus carrinhos tudo lindo aqui, velho, por que mano? Seu microfone tá estourado mano, será que por um acaso tá com ganho? Filtros, não tá com ganho, Coringadas, cara, se não tá com ganho, será que tem que só baixar aqui? Galera, 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 ah, 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 melhorou, melhorou, parabéns aí mano, parabéns por que mano? Cês tão trolando? Sério mesmo? Quem que puxou o bonde do parabéns do nada? Tem um motivo de por que que eu tô ganhando parabéns? Tá da frente. Sabe dirigir? Não! Eu tiro estourado, mano, não sei porque tá estourado não, velho. O que que eu ia fazer mesmo? Comprar a rádio, o celular? Por que que eu tô sem? Agora eu tô empregado. Pô, meu parceiro, como é que cê vai me passar por cima aqui, pai? Pô, meu parceiro, como é que cê vai me passar por cima aqui, pai? Pô, meu parceiro, como é que cê vai me passar por cima aqui, pai? Não tem nada, será que eu tô, é... Como é que chama? Eu tô, eu tô precisando tomar chá, né? Olha a van, mano, que loucura. Não precisa de explicação. Uma coisa que é... É, pra mim tirou o meu. Ah, é por problema. Hum, pra piorar meu carro. Caralho, cadê a galera? Oi, irmão, tu não tem um carro velho aí, não? Com licença aí, velho. Por um acaso, cê tá conseguindo ver tudo que cê tem dentro da sua carteira? Não. E eu preciso... Cê tá... Ô, Kibe. Mano, o Kibe tá lembrando que a mãe dele não tá aqui. Quando ela chegar, eu vou contar tudo, velho. Eu vou contar tudo. Abro o porta-malas e fecha. Depois volta. Mas porque eu precisava, pelo menos, acessar uma rádio. Mas agora, sem comunicação, vou ter que voltar lá no... Vou ir lá no... Vou ter que... Ai! Vai na mecânica primeiro, brigadas. Vamos resolver um problema de cada vez. É a cidade, mano. Pra que executar azedas? Pra que... Meu Deus, zero foco. É o quê? Galera, hoje só vale digitar se tiver vírgula, por favor. De qualquer jeito, parabéns. Vamos, parabéns. Por quê, velho? Eu não fiz nada, mas parabéns. É bug. Ah, que isso, cara. O chat tá trolando, mano. O chat tá trolando, mano. Eu não vou atrasar mais, não, pessoal. Porra, mano. Que que é isso, velho? Os caras tão mandando só vírgula no chat, velho. Beleza. 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 Tranquilo. Quando vocês abrirem uma live, eu vou avacalhar também. Comprou IPVA do carro que eu comprei ontem. Sai, 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 chefe. Alguém? Sai, não. Alguém? Fala, maluco. E aí, velho? Consegue consertar meu carro aí, por favor, mano? Ô, madame, tem como você me passar... Ah, não tô sem número. Porra. Casada, amigo. Infelizmente, casada. Ela é casada? É. Opa, tem quanto tempo aí que você aí é casada, madame? Ela é casada muito bem, viu? Muito bem casada? Muito bem casada. Ô, Glória. Eu gosto quando casados... Mas não é comigo não, mas não é comigo não. Ah, então tá mal casado, porque você é o cara do momento, velho. Caraca. Não sou como você, mas gostaria, velho. Fala comigo. Não, não como você, mas gostaria. Deixa eu te falar, você, por um acaso, consegue consertar esse carro aí ou nem? Ela foi buscar só a porta ali, o capô? Mano, tu consegue ver o que tem dentro da sua carteira? Consegue. Você consegue me mandar um rádio pra ver se eu consigo ver ou não? Ah, tá bom. Vou mandar um combo. Manda um combo, manda qualquer coisa aí. Eu não consigo, mano. Cara, você garante que esse carro não vai ser roubado enquanto eu tomo um chazinho rapidamente? Pera aí, pera aí. Você tem alguma coisa na sua mochila? Nada. Na minha mochila, nada. Nada, nem no bolso de baixo. Caralho, tu é um gênio, mano. Caralho, tu é um gênio, velho. Deu certo agora. Eu tô vendo, deu certo, seu palhaço. Valeu, irmão. Tamo junto. Passando o combo. Mano, deixa eu te perguntar, você consegue consertar esse carro aí? Deixa eu falar com o meu amigo aqui. Alô. Ah, tá bom, velho. Ah, prazer, velho. Tá. Ah, tá bom, velho, velho. Ah, tá bom, velho, 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 velho. Vamos tentar ver se alguém entende alguma coisa que ele fala. Ah, o Apá é meu irmão, pô. É seu irmão, é? O que ele falou agora, então, na ligação? Ele falou que tá muito desesperado porque tem alguém correndo atrás dele. Mano, acho que ele não falou isso, não, velho. Falou, falou. Rapava o Bruno com muita raiva. Quer dizer, caralho, eu tô indo atrás de mim. Então, roubei um carro e tô fugindo. Alguma coisa assim. O que ele falou, pô? Mano, é melhor eu falar na rádio, você não acha, velho? Acho, velho. Surrad aí. Mano, se eu tivesse uma galera criminosa, você falaria na rádio, na mecânica ou não? Eu não posso mexer com isso não, amigo. Eu sou... Alô, galera. Rapaziada, boa noite. Vamos cuidar com o horário, por favor, quando eu falo, mano? Por gentileza, né, mano? Por gentileza. Seguinte, seguinte, vai precisar de carro ou não? Dá um relógio, tá? Grum, grum, grum. É o quê? É isso aí. Não precisa de arma, vem no localização, a sua arma já tá comigo. Não precisa de carro também, porque eu vou subir pro norte, então. Tudo seu. O seu. Eu vou te mandar a roupa e a sua arma tá comigo. Parabéns. Cara, obrigado. Tá muito bom. Valeu. Irmão, o capoei é estético assim mesmo. Quanto deu? Ah, entendi. Só quem tem ele a gente vê, né? Tá ligado? Foi? Toma aí, 900. Deus abençoe, hein? Ô, amigo. Não tô enxergando, entendeu? Valeu. Meu Deus, tô muito atrasado. Ô, moça. Fala, chefe. Ô, moça. Fala, chefe. Ô, moça. Ô, moça. Ô, parabéns pelo casamento aí, hein, véi. Parabéns pelo casamento. Vai, pera. Passa logo o número dele pra ele, vai. Não repara o carro desse cara, não? Que? Parei, porque o capoei só que é inteligente. Não, tá tranquilo. Mas parabéns pelo casamento aí, moça. Ô, amigo, eu tenho contato de uma pessoa muito foda aí. Uma menina que tá procurando um cara, véi. É a moça do seu lado? Não, não. Então não quero nada. É mais bonita. Foco! Foco! Tamo atrasado! Tem que chamar um, tá? Eu tenho que chamar um, beleza. Eu tenho que chamar um. Eu esqueci desse detalhe. Ficou na minha responsa. Não esquece, beleza. Tranquilo. Ok, preciso chamar um. Preciso chamar um. Ok. Beleza, preciso chamar um. Preciso chamar um, beleza. Preciso chamar um. Preciso chamar um. Ok, eu preciso chamar um, né? Se posso chamar um. Preciso chamar um. Ok, aí eu chamaria um. Aham. Aí eu chamaria um, né? No caso e tal, tá? Chamaria um. Beleza, chamaria um. Tá, beleza. Deixa eu pensar. Posso pensar, galera? Vou pensar. Beleza. Beleza. Tranquilo. Coisa fácil de pensar. Não é demorado. Beleza, galera. Salve aí. Ah, olha aí. Olha a lenda. Pelo amor de Deus, Felipe. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu esqueci do mercenário. Eu preciso de alguém bom, que eu pago 50 mil se a gente ganhar e ele matar dois. E se a gente não ganhar e ele não matar nenhum, eu não pago nada. Um cara bom, rápido, que seja disponível em três minutos. Os palpites? Calma, galera. Um de cada vez. Meu pai, eu posso ver se ele... Ele é psicólogo também? É. Não precisa de explicação. Pera, na, 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 que é um fato, um fato. Meu Deus, na velocidade da luz, velho. Isso que é compromisso, caralho. É questão de dois minutos, eu já me arrumei e já tô pronto. Meu Deus. Atrasado como sempre, mano. São muitos compromissos durante o dia, velho. Esses diversos compromissos deixam o cara louco. Minha roupa VIP. Calça 88.5, o que mais? Tá, decora pra mim, jaqueta 225 e calça 88.5. O que que a Bobi falou? Meu Deus, o tanto de mensagem. Na loja em cima, eu tentei te ligar, mas você não atendeu. Cliquei no número, me ligo pra falar que o patrão está ali daqui. Vamos ver se eles vão que vender. Ver se tá bem 2.000 munis. Meu Deus do céu, colocou uma vírgula, velho. Jaqueta 255. Beleza, 255. Qual que é a jaqueta? Calça 88.5. Calça 88.5. Então, a jaqueta deve ser alguma que combina com essa aqui. 225. 225. Show de bola, mano. Show de bola. Sapatos 0.1. Tá ótimo. Mascarazinha, mascarazinha de cria. Tá tendo? É, máscara... Meu Deus. Máscara, máscara... Máscara... 165. Ok, chapéu... 55. Quibê, tô de olho em você, hein. Sem fazer bagunça, velho. Ouviu? Que eu tô de olho em você. Meu Deus. Ele tá me ligando. Alô? Buenas. Buenas. Dias. Como estás? Tô bem. Ah, mano. Puta que pariu. Cadê meu carro, velho? Ah, não é possível, Levi. É só eu te ligar, viado. Mano, eu perdi meu carro aqui no norte. Olha, eu posso te ligar daqui a pouquinho, que eu tô partindo por um compromisso muito importante. Pode, pode. Tchau. Beijo. Tchau. Mano, eu fui roubado ou ele sumiu, mano? Que filha da puta, mano. Quer pintar aí? Positivo. Chefe? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu já achei alguém. É meu pai. Show de bola. Não confio no seu pai, mas vambora. A gente não tem ninguém. Não, eu confio no meu pai. Tô chegando já, rapaziada. Meu carro foi roubado, eu acho. Nossa, coincidência. 3M. O que é 3M? Não precisa de explicação. Que é um fato, um fato. Beleza, tá tudo bem. Saindo pra onde? Falou com a ação. Apá! Galera? Opa! Mano, a localização é essa aqui, perto do rio? É no túnel. É aquele túnel seu lá. No túnel da madeireira. É isso que eu chamo de pressa, rapaz! Ah, mano, mano, mano. Porra, você vai até aqui com o caminho certo. Pra chegar aqui, você vai ir pro outro caminho, velho? Ai, caralho. Ai, caralho. Parabéns. Obrigado, obrigado. E aí, cara. E aí galera, espero que estejam todos preparados Tá faltando, beleza? Boa noite Boa noite Eu vou indo lá buscar meu pai, beleza? Pelo amor de deus, esse falido não tem nenhum carro velho Já vou Opa, mas faz tudo para dar localização não Porque eu acho que ele tá a pé, entendeu? Ele não tem veículo Veja com ele aí Eu no celular sou um P1 melhor, não é possível Cara, vai lá, pra ontem por favor E aí seu Levi E aí Magris, tudo bem velho? O senhor trabalha ainda? Galera Não sei se você tinha passado o cargo de antes já Não, 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 pera aí Como assim, velho? Eu tô três dias trabalhando direto igual um louco nessa empresa aqui, velho. Engraçado, não foi o que eu vi e nem... É porque você não tava trabalhando, né, Magno? Só fica folgando também, com todo respeito aí, patrão. Meu Deus, muito estourado. O que que é muito estourado? Agora eu não escuto ninguém. Deixa eu tentar abaixar a voz aqui e vocês me falam. E agora? E agora? Melhorei de novo, hein? Parabéns, amor. Caralho, eu pudei novo. Ixi. O cara nunca chega, mano. Pra trabalhar, o cara fode com você. É foda, velho. Maravilha, viu, Magrinho? Caralho, velho. Ficou mais novo, velho. Oi. Fala comigo. Gostou? Obrigado. Tava normal. O chat que é chato, olha aí, o chat começou a brigar, hein? No jogo que tá estourado. Beleza, gente, abaixa, pessoal. Olha. Olha, abaixei. Vovô, tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí. Só quando você fala. Ei! O que? Meu Deus. O que? O que aconteceu? Só estamos sendo puxados. Espera, então o avô também? E o SPK que comprou o cruzeiro, mano? Mano, parabéns pro SPK aí que comprou o cruzeiro. Mas será que ele não tinha como ele comprar uma blusa, não, velho? Que aquela peita que ele tava tá paia demais. Meu Deus, mano. Alguém viu a fotinha do SPK no anúncio, velho? Será que ele foi avisar de última hora, meu irmão? Meu amigo, os caras tacou nele uma regatinha aqui, ó. Gola V. Mano, Gola V parou de usar lá pros meados de 2014, galera. Uma dica de moda rápida. Lá pra 2014, os caras parou de lançar Gola V porque não tava vendendo mais. Pelo visto, o SPK comprou o resto que faltava. Sem condições, bicho. Meu amigo, o cara lançou a fotinha. Gola V. Sem condições, mano. A única explicação pra aquela foto ali é tipo assim. Vou te explicar como foi a compra do cruzeiro, tá? O SPK tava aqui, ó. Acorda, Sapeca. O que foi? O que foi? Compramos o cruzeiro. Vamos ter que tirar foto ali. Ah, não. Então vamos. Assim foi como aconteceu. O volume tá baixo. Não, rapaziada. Vocês só podem entrar de sacanagem, mano. Vocês tão falando que o bagulho tá alto, estourado, agora tá baixo. E aí, mano? Roupa de pai. Ou então, mano. Se a gente for parar pra pensar, aquilo ali é roupa de rico, né? Agora que o cara comprou o cruzeiro. Irmão, você acha mesmo que ele precisa de meter-lhe uma gola normal? Ele tem que meter-lhe uma gola V mesmo, irmão. Porque quem usa gola V dá duas uma. Ou é louco, ou é muito rico. O cara é muito rico, né, mano? E tá com um grande ponto. O cara comprou o cruzeiro, né? Dono do supermercado BH. Eu, vendo de fora, acredito que o SPK tem aí umas 25 gerações tranquilas. Sem precisar e fazer esforço. 25 gerações, fácil. Ah, mas como assim supermercado? Irmão, é muito. É muito. Mostra a foto aí. Eu não tenho a foto aqui fácil pra vocês, não. Mas eu acho que tem algum acesso por aí. Cara, raspa essa coisa feia que você chama de bigode. Começou a crescer, eu já vou cortar de novo. Você pode me dar um tempinho ou nada a ver? SPK vai ser herdeiro do cruzeiro, mano. Sério mesmo? Não, peraí. Herdeiro do Pedrinho, que comprou o cruzeiro, né? No caso, é isso que tá querendo dizer. Nada a ver? Então, beleza. Acho que foi geral. Ué, vocês não foram, não? Não é, não. Só que eu não fui ainda, não. Olha, pelo visto, a cidade é dos seus preferidos. É verdade, viu? Ficou eu, a chefe... Você viu que só foi você não retransmitir o jogo que a Laude ganhou? Pois é, mano. Eu me senti muito mal, não vou mentir, não, velho. Porque fica parecendo que eu sou zica, né, velho? E eu não quero ser zica, eu quero ser torcedor mesmo. E aí, camarada? Fala aí, pode falar aí, Magrinho. Suave, irmão? Suave, suave. Você não vem nunca, quando vem, você é foda com a cidade, pai? Mano, parece que eu sou zica mesmo, tá rodando por aí os boatos. Porra, a cidade tava suave, velho. Pois é. É pra ver que quando eu chego eu turbulento tudo mesmo, nem sei se existe essa palavra. Turbulento? Ô, Magrinho, dá hora e estilo, irmão. Pô, me vestiu escuro hoje, mano. Não é possível, não. Você achou? Não, esse estilo todo isso. No papo. Olha o tênis aqui, até com lacre. Olha, olha. Lacrezinha aqui, eles de relíquia. Tá vendo? Beleza. Foi mal aí, galera. Tente saúde você, hein, pai. Saúde. Deixa eu desligar esse arco. Não gostou do meu estilo, não? Mano, como é que os caras escutam o espirro? Tá maneiro. Será que é meta? Cadê a ruiva? Ô, ruiva. Tu vê não foi ainda, né, mano? E aí? Cara, vou te falar, viu, Magrelinho? Eu não queria falar não, mas eu acho que esse estilo que você tá aí tá criminoso. Fera, tá da hora. Parabéns aí pra toda a sua galera aí. Tá parecendo a boy band. Agora a sua voz tá baixa? Ô, vê se foi as coisas aí que eu te mandei no espaço do bolso. Beleza, galera. Aumentei a minha voz. E ainda nem chegou a outra galera ainda, né? Dezoito minutos pra quê? Atrasado já, né? Cê é louco, não é possível. Quem que não tá com compromisso assim, véi? Já fala que eu cobro. Boa noite, boa noite, patrão. Pelo amor de Deus, eu vou dizer, cadê o compromisso, caralho? Só o básico, velho. Quê? Não, calma aí.